Olha aí Olha aí Nércio Catroc Seu pupilo está arrumando avião na pista Fui para o Paulinho, fez uma força no alicate Eu estou fazendo uma força para não quebrar Eu estou aqui assim, você puxa para um lado Eu estou até segurando para o outro Joga a dobradiça aí Tira o pino lá de cima Tira a dobradiça fora Aí troca a dobradiça Paulinho tem dobradiça, dentro da caixinha do Paulinho tem de tudo Eu tenho? Se tiver vou pegar Você tem em casa, eu tenho Mas O Nércio Catroc Falou que avião arruma em casa Isso Olha aí, você trouxe cola É, pode ser Ah, então valeu Acha uma dobradiça aí Quem chegou aí? O que é isso aí? Vamos procurar uma dobradiça O pino está procurando Aí o Paulinho de Guará está procurando uma dobradiça e o Superbond Olha o Ilhão aí Olha o Ilhão aí Olha o outro copinho Olha o Márcio Essa é Superbond Não, mas tem lá o Dito também dá Aqui ó A cola 007 A bonde Toma Toma aí Toma Vai fazer um quebra-gai com o que? Com a lixa Foi lá Foi dobradiça com a lixa Não Pega um plastiquinho aí e faz Veja aí Nércio Catroc O seu pupilo Pim Está arrumando avião na pista Depois eu mostro o resultado Toma aí